Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre coisas que todo adolescente deve ter no quarto. E a melhor coisa da gente ter um quarto próprio é a gente poder colocar toda a nossa personalidade, todas as nossas características pra fora ali, sabe, na decoração do quarto. E aí é bom aproveitar porque, cara, enquanto pelo menos você é adolescente, você mora sozinho, é solteiro, porque depois que você casa, você precisa dividir a sua personalidade, pelo menos na questão da decoração do quarto, né, que aí tem outra pessoa ali que você tem que, né, não dá pra ser tudo só do seu gosto. Então o lance é o seguinte, enquanto você é adolescente, aproveita pra você ter o quarto aí com a sua cara, do seu jeito. E a primeira coisa que todo adolescente deve ter no quarto é um nicho ou prateleiras pra conseguir colocar objetos que tenham a ver com a sua personalidade. Eu acho o nicho bem mais interessante que prateleiras. E aí dá pra botar fungos de personagens, de seriado, de desenho, de filme que você goste. Dá pra colocar também livros que você tenha lido e, cara, porque assim, né, livro é aquela coisa, a gente lê, mas alguns livros quando você termina de ler meio que não tem muita utilidade, você fica assim sabendo de guardar. O contrário de alguns livros que a gente lê, mas são livros que a gente gosta tanto, histórias que a gente gosta tanto, às vezes é uma trilogia, ou é uma coleção com vários livros, que a gente quer ter todos eles, a gente quer guardar e a gente quer olhar ali o tempo inteiro. E aí, pra isso, os nichos são bem interessantes porque dá pra organizar ali, fora vários outros objetos aí que dá pra você colocar, objetos que tenham a ver com a sua personalidade. Segunda coisa que eu quero falar aqui que é interessante todo adolescente ter no quarto, é uma mesa ou uma escrivaninha pra estudar. Eu não sei você, mas eu não consigo estudar sem ser numa mesa, sabe, numa mesa com cadeira, botar os livros em cima, eu não consigo, eu sou chato e organizado até mesmo na hora de estudar. E eu sempre fui assim, nunca curti esse lance de ficar estudando em cima da cama, qualquer, sentado de qualquer jeito, não consigo, cara. Parece que as coisas, sabe, não rendem, eu não consigo absorver. E aí, eu gosto de ter uma escrivaninha, uma mesa pra poder, sabe, sentar e estudar. Quando eu era adolescente, eu não tinha uma mesa, nem uma escrivaninha no quarto, até porque eu dividia o meu quarto junto com a minha irmã. E aí, se fosse ter uma escrivaninha, uma mesa ali, gente, era certo que ia dar ruim, ia dar briga, porque ninguém ia poder colocar as coisas que quer em cima da escrivaninha ou da mesa, porque o outro não ia gostar, ainda mais quando são sexos opostos assim. Mas eu acho que isso também deve acontecer se forem dois meninos ou duas meninas, porque, né, cada um é cada um, cada um tem o seu gosto ali. E aí, o meu caso ainda era um caos, porque como eu sou mais novo, a minha irmã ainda ficava jogando na minha cara que o quarto era dela, e que eu cheguei ali depois, que eu não podia fazer nada no quarto. Ou seja, eu tinha a minha cama e, olha lá, qualquer coisa a mais que eu ia fazer, ela logo vinha jogar na minha cara, falando que eu cheguei ali depois e que o quarto era dela. Enfim, claro que ela fazia isso, né, longe da minha mãe, porque se ela falasse na frente ia dar ruim, porque, na verdade, o quarto era dos dois, não era só dela, mas sabe como é que é criança, né? Mas, enfim, me conta aí, você tem um quarto separado, só seu, ou você divide o seu quarto com alguém? Se você divide, me conta aí a sua experiência, a minha foi essa. Não foi muito interessante por esse lado, mas por um outro lado, a gente acabou ficando bem amigo, eu e ela, porque, cara, às vezes a gente, antes de dormir, quando um estava sem sono, a gente ficava conversando, cada um na sua cama a gente ficava conversando, e às vezes a gente parava a madrugada conversando. Então, teve o lado ruim, mas também teve o lado positivo. Claro que essa amizade rolou quando a gente já tinha uma certa idade, né? Porque quando é criança e adolescente, gente, irmãos, a amizade é quase uma coisa impossível, mas isso pode acontecer. Terceira coisa que todo adolescente deve ter no quarto é uma fita de LED com luz colorida. E isso dá uma vibe muito maneira no quarto, pra gravar stories, pra tirar foto, ou independente disso, até pra você viver, sabe? A luz é legal, que ela, sabe, fica um ambiente maneiro. Inclusive, no outro vídeo que eu já gravei aqui no canal, de coisas que todo homem deve ter no quarto, lá eu falei sobre a cromoterapia. O que as cores influenciam pra gente. Tem umas que são boas pra saúde, umas acalmam, algumas são boas até pra espinha. Enfim, cara, tem muita coisa legal que a luz pode trazer de benefício pra gente. E aí, essas luzes, essas fitas de LED, elas podem ser colocadas no teto, rebaixamento de gesso, sabe? Se seu quarto tem algum tipo de rebaixamento, dá pra você colocar ali. Mas mesmo que seu quarto não tenha nenhum rebaixamento de gesso, dá pra você colocar pelos cantos. Dá pra colocar também atrás de nicho, de prateleira. Fica uma luz bem legal, um reflexo bem maneiro. E dá pra colocar também atrás da televisão. Mas, vamos lá, a questão da televisão tem um parênteses aqui, que eu vou dar esse parênteses aqui na quarta dica, que são de coisas que todo adolescente deve ter no quarto, que é a questão de ter uma televisão no quarto. Isso vai de cada um pra cada um. Tem gente que não curte ter televisão no quarto. Tem gente, né? Tem famílias que não têm condições financeiras de ter mais de uma televisão em casa. Esse não é um item, sabe, que todo adolescente deve ter no quarto. É maneiro, é interessante, é legal você ter a sua própria televisão. Você sabe poder assistir o que você quer, na hora que você quer, sem precisar ser na tela do celular ou do computador. Mas, né, fica aí. Nem todo adolescente tem dinheiro. Às vezes tem uma mesada pra comprar uma televisão. Então, raramente, eu acho isso bem raro. E nem todas as famílias têm condições de ter mais de uma televisão em casa. Então, vou deixar pra vocês aí. Me diz aí, você acha interessante ter televisão no quarto ou não? O quarto é o lugar que não tem televisão, o lugar que você vai pra relaxar, pra dormir. Qual a sua opinião em relação a isso? Eu vou dar a minha opinião aqui, beleza? Eu já fui do lado de que o quarto é só pra dormir, não precisa ter televisão e tal, deixa a televisão pra sala e tal, blá, blá, blá. Eu tinha... blá, 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 blá não. Vamos lá. Eu tinha essa visão. Hoje eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que, assim, dá pra você ter o controle. Você tem que ter o autocontrole. Então, eu acho interessante ter a TV no quarto. Hoje eu não tenho, mas eu sinto muita falta. Às vezes a gente tá em casa, a gente quer assistir alguma coisa e... Ah, às vezes estar no quarto seria mais prático se tivesse uma TV no quarto pra gente assistir, porque tem que ir pra sala. E aí, enfim, hoje eu acho que seria interessante ter uma TV no quarto. E aí a gente tem que ter autocontrole, gente. Tem hora de relaxar, tem hora de dormir e tem a hora de você ter o seu entretenimento. Se você mora numa casa com mais pessoas, de repente você ter um pouco mais de privacidade ali e tal. Não que você vá assistir o que você não deve assistir, porque você não deve assistir. Mas, enfim, você tem a privacidade no sentido de não ter barulho, não ter gente passando, gente falando. Enfim, essa é a minha opinião. Mas deixe aqui nos comentários. O que você acha? É quarto é o lugar de ter televisão? Sim ou não? E o porquê? Me diz aí a sua opinião. E quando a gente é adolescente, um dos lugares que a gente passa a maior parte do tempo na nossa casa é no nosso quarto. E aí é aquele lugar que a gente tem pra chamar de nosso. E se você é do tipo que recebe seus amigos ou seus primos, recebe a galera aí no teu quarto, ou pra assistir alguma coisa, pra jogar videogame, ou pra jogar algum jogo de tabuleiro, ou ficar só conversando, é interessante você ter um lugar pra comportar essa galera aí no teu quarto. E assim, gente, a nossa cama é um lugar bem íntimo. E assim, é um lugar nosso. E por conta de, é, tanto de higiene, quanto por isso, né, por ser um lugar íntimo, não é interessante, sabe, a galera, todo mundo ficar sentando na tua cama, deitando na tua cama, às vezes até mesmo você chegar da rua e sentar, deitar na tua cama, não é legal. Então, é interessante você ter um lugar pra a galera ficar confortável. Então, e esse lugar? Podem ser puffs, ou se você não tem espaço pra ter puffs ali pelo teu quarto, pode até mesmo ter um tapete maneiro, que tenha, é, sabe, sua personalidade, um tapete, cara, tem vários tapetes muito maneiros aí. E aí você pode ter várias almofadas e colocar no chão ali, a galera deita, a galera senta. E assim, eu acho que além de ficar bem mais confortável, às vezes nem tanto, né, porque ficar no chão, tapete, almofada. Mas enfim, gente, eu acho que a nossa cama é o último lugar que tem que ter de opção pra galera sentar, deitar, ficar confortável no nosso quarto. E antes de eu falar a última coisa que todo adolescente deve ter no quarto, se você é novo por aqui, curte esse estilo de conteúdo e também conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça, não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e eu tenho certeza que se você curte esse tipo de conteúdo, você vai se viciar, vai querer assistir todos os vídeos aqui no canal, mas não tem problema. Você senta aí no final de semana, um dia, faz uma maratona, um de boa flix, sai assistindo os vídeos aqui no seu canal se você tem televisão no quarto, você assiste na sua televisão. Sexta coisa que todo adolescente deve ter no quarto é um mural pra você colocar coisas legais, sabe? O que acontece, gente? Tem dia que às vezes a gente não tá bem, a gente não acorda, sabe, numa vibe legal, ou acontece alguma coisa que coloca a gente pra baixo. Então, ter um mural com coisas legais, coisas que coloquem a gente pra cima, coisas que tragam boas lembranças, boas recordações, isso, sabe, dá um up no nosso dia, isso, sabe, dá uma vontade de viver. Então, eu acho muito interessante ter um mural, assim, no quarto. E aí você pode colocar fotos de momentos legais, você pode colocar, de repente, bótons, sabe, aqueles bótons de viagem, ou imãs de geladeira, sabe, de viagens de lugares que você tenha ido e que te tragam boas recordações. Cartão postal, gente, qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer coisa que dê pra você pendurar e que te, sabe, traga uma boa recordação, coisas que você olhe e te... dê uma boa energia. Cara, é muito legal você ter esse tipo de coisa no quarto. Eu já tive uma geladeira, assim, como eu falei, né, eu dividi o meu quarto com a minha irmã e aí depois eu fui morar numa república pra, finalmente, eu ter o meu cantinho, só meu ali. E aí eu resolvi fazer isso numa geladeira. Só que, assim, embora tenha ficado bem legal a geladeira, na cozinha, a galera, quando ia lá em casa, perdia mó tempão lá na frente da geladeira, vendo as paradas e tal. Era legal, mas, assim, a geladeira não é o melhor lugar pra fazer isso. Eu acabei perdendo muita coisa por conta da umidade da geladeira, gordura da cozinha, enfim, muita coisa meio que se estragou ou ficou meio estranho. Então, não foi o melhor lugar. Um mural teria sido bem mais interessante. Então, por isso, eu tô te dando essa dica. Cara, vai por mim. Vale muito a pena você ter um lugar, assim, no seu quarto, sabe, um mural. Pode ser de... Perdi o nome da parada. Não é camonça. Na minha mente tá camonça, mas não é camonça. Eu vou deixar escrito aqui na tela o que que é. Ou até mesmo ser de imã. Enfim, tem umas grades também que você pode ir prendendo com os prendedorezinhos. Dá pra você fazer, tipo, vários, uns varal... Varal? Varais? Enfim. Várias cordinhas, assim, pendurando. Tem muita ideia legal. Tô deixando passar algumas aqui na tela. Mas, qualquer coisa, você pode também procurar lá no Pinterest. Você vai lá e bota mural de fotos ou mural de recordações. Enfim, vão vir várias ideias legais. E eu tenho certeza. Se você tem esse tipo de mural no teu quarto, me diz aqui embaixo se isso não te dá uma... uma boa energia quando você olha, uma vontade de viver. Às vezes, o teu dia tá mal, você vê uma foto, lembra de uma situação. Me diz aqui nos comentários se você tem, qual a sua experiência em relação a isso. E se você não tem, se você tem vontade de ter e tal, se você já pensou na possibilidade. Me conta aqui. Galera, bora aproveitar aqui os comentários pra gente se conhecer mais. Eu falo muito de mim aqui, mas eu também quero ouvir de vocês. Ouvir não, né? Ler de vocês. Então, eu geralmente tenho deixado aqui fixado nos comentários alguma pergunta, alguma coisa porque eu quero conhecer vocês. E pode, vocês podem achar que não, mas eu gravo a fotinho de vocês, gravo o nome. Eu confesso que eu sou mais visual com fotinho. Então, quando a galera troca a foto e é alguém que eu sempre converso aqui nos comentários, aí troca a foto, eu demoro um pouquinho pra lembrar quem é a pessoa, mas logo depois eu lembro. E, cara, eu me amarro demais conversar com vocês aqui nos comentários. Eu me esforço muito pra ler e responder todos. Então, dá uma olhada aqui nos comentários, bora conversar, bora se conhecer. Beleza? Então é isso. Eu vou, mas eu volto. Tchau. 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 O que é isso?